How Stuff Works, é legal saber! Agora vamos encher um copo de Guinness. Um copo irlandês é diferente de um inglês, que tem forma de bolha. O copo irlandês começa reto e fica levemente arredondado. Nós vamos inclinar o copo num ângulo de 45 graus e puxar a alavanca do barril toda para trás. Você coloca a alavanca toda para trás porque quer enviar a maior quantidade possível de ar para dentro da Guinness, o que ajuda com a cascata de espuma e realmente faz com que ela fique leve, cremosa e rica. Num primeiro momento nós colocamos a Guinness, mas somente até 3 quartos do copo. E depois de um minuto vamos tentar completar a operação de encher o copo. Nós queremos colocar a maior quantidade possível de ar na Guinness. Então tanto podemos puxar a alavanca para baixo ou para trás para completar o copo. E isto faz a diferença. O How Stuff Works explica como funciona a cerveja Guinness. How Stuff Works é legal saber.